M.J.S.P. Aé Miran, eu sei quem você representa Vai sentar na minha pica até 2070 Vai sentar na minha pica até 2070 M.J.S.P. Aé Miran, eu sei quem você representa Vai sentar na minha pica até 2070 Vai sentar na minha pica até 2070 M.J.S.P. Aé Miran, eu sei quem você representa Vai sentar na minha pica até 2070 M.J.S.P. Aé Miran, eu sei quem você representa Vai sentar na minha pica até 2070 Vai sentar na minha pica até 2070 M.J.S.P. Aé Miran, eu sei quem você representa Vai sentar na minha pica até 2070 Vai sentar na minha pica até 2070 M.J.S.P. 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 M.J.S.P.